Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso, e ele era muito mau. Eu odeio os Smurfs. Eu odeio vocês, eu vou pegar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Eu peço vocês, algum dia eu encontro uma vida de vocês, e vocês vão ser... A floresta ainda existe, e se prestarem atenção, vocês ouvirão os gritos de Gargamel. Se forem bonzinhos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. Os Smurfs. Muito obrigada por me convidar para o jantar, papai Smurfs. Minhas frutinhas Smurfs estavam deliciosas. Sim, mãe natureza, essa é uma das receitas especiais do Faminha. Mas elas eram minhas frutinhas Smurfs, papai. Eram sim, mãe natureza, eram realmente. Então, adeus Smurfs, eu tenho que ir. Me leve para casa, varinha mágica. Adeus, mãe natureza! Oh, minhas visitas aos Smurfs me deixam sempre tão... Tão... Smurf. Viu, Cruel? A varinha mágica da mãe natureza pode levá-la para a vila dos Smurfs sempre que ela quiser. Uau! Quando eu tiver aquela varinha em uma mão, eu terei os Smurfs na outra mão. Tudo o que eu tenho que fazer é esperar pela minha chance. Cuidado, Nath, não deixa cair. Não tem nada pior que o escóito quebrado. Fica quieta! Você já comeu bastante. Esse é o seu, preguiçoso. Beleza! Aham, pegando biscoitos, né? Ah, gênio! Esperem só até o Fominha descobrir. Ou melhor, até o papai Smurf descobrir isso. O papai Smurf já está sabendo. Não se preocupe, gênio. Ah, papai Smurf, o senhor também pegando biscoitos? Bom, não exatamente. Uma vez por semana o Fominha deixa biscoitos para pegarmos. Se a gente acordar o Fominha, ele vai comer os biscoitos. É como uma pequena aventura, só que sem o perigo. E ensina os meus Smurfs a agirem em silêncio e a trabalharem em equipe. Ah, que coisa legal, papai Smurf. Posso ir com vocês na próxima aventura dos biscoitos? Ah, mas que pena, gênio. O Fominha só deixa cinco biscoitos. Além disso, você não sabe fazer silêncio. É verdade. Eu sei ser mais silencioso do que todos vocês juntos. Muito bem. Está na hora dos Smurfinhos irem para a cama. Sim, papai Smurf. E sou indo colocá-los na cama. Papai Smurf, o senhor não ficará feliz quando todos os pequenos forem grandes como eu? E quem quer ser como você? Isso é jeito de falar com os mais velhos, menino. O respeito é uma conquista, gênio. Talvez você devesse passar mais tempo com os Smurfinhos. Eu já tentei, papai Smurf, mas toda vez que estou por perto, todos desaparecem. Nesse caso, gênio, é... como um biscoito. Quando eu crescer, eu não quero ser como o gênio. Nem eu. Eu quero crescer e ser como o robusto. Você não pode ser como o robusto. Eu é que serei como o robusto. Nós crescemos para ser um Smurf especial, Smurfinhos. Eu já sei. Amanhã, depois do café da manhã, mostrarei meu álbum de família e verão o que eu quero dizer. Boa noite, pequenos Smurfs. Boa noite, papai Smurf. Puxa, ela vai sair essa noite. A menos que uma de suas criaturas preciosas precisem de ajuda. Eu quero que me dê medo, cruel. Cruel? Sim, sim. Você sabe, lembre-se de quando o cachorrinho o perseguiu na árvore com um ninho de vespas. Vespas? E aquela vez em que caímos na cascata, tentando achar o povoado dos Smurfs naquela canoa? Canoa? Ah, está bem. E quando nos fantasiamos de coelhos para enganar os Smurfs e fomos perseguidos por aqueles lobos? Por quê, lobos? Me, seu saco de pulgas inútil. Me! Cruel! O que foi, gatinho? Onde você está? Aqui, gatinho. A mamãe natureza vai ajudá-lo. Aqui, gatinho. Onde será que ela guarda a varinha? Num cofre? Numa sala secreta? Não, não, não. A mãe natureza é do tipo que confia nas pessoas. Ela colocaria a varinha mágica bem... Aqui. Ah, ela tem quatro varinhas. Muito bem. Com quatro varinhas mágicas, eu serei o mago mais poderoso da Terra. Primeiro eu vou para a vila secreta dos Smurfs, onde eu destruirei os Smurfs de uma vez por todas. E depois, eu me tornarei o rei de todo o mundo. Eu construirei um castelo gigante. Os reis se ajoelharão e pedirão minha misericórdia. E quando tudo acabar, talvez eu mande a mamãe para tirar umas férias. Afinal de contas, eu não sou de todo mal. Varinhas mágicas não são fáceis de operar, Cruel. Cruel! Para me tornar o rei do mundo, eu tenho que ter certeza absoluta do que estou fazendo. A maioria das varinhas são usadas para mover objetos, transformar objetos em outras coisas ou fazê-los desaparecer. Vou guardar essa por boca grande. Algumas varinhas mágicas curam doenças, controlam o tempo ou mandam um mago e sua varinha para qualquer lugar que ele queira. Mas as viagens com varinhas requerem magos experientes. Isso deve ser feito apenas por magos graduados na escola de magia. Escola de magia? Eu não precisei fazer escola de magia para me tornar um grande mago. E eu não preciso de um livro bobo que me ensine a usar uma varinha mágica. Varinha mágica sem demora. Vou e até os Smurfs agora mesmo. Cruel! Eu não devia ter usado a palavra voar. Nunca se deve tentar voar com a varinha mágica. Me diz isso agora. Mas com o encanto certo, uma boa varinha mágica pode fazer quase tudo. O papai Smurf está absoluta Smurfmente certo. Eu tenho que passar mais tempo com os pequenos. Por isso, passarei o dia todo ensinando a eles porque devem respeitar e admirar o gênio. Bagunça antes do café da manhã. Como o papai Smurf lhe daria com isso? Ele seria firme, mas justo. Ele falaria que esse comportamento não é nada Smurf. Então... Papai Smurf, o que o senhor está fazendo? Essa aqui foi a única maneira que eu achei para assegurar que os pequeninos façam os exercícios matinais. Brilhante, papai Smurf. O senhor enganou todos eles. Por isso que te respeitam e o admiram. Eu pretendo passar o dia mostrando a eles porque também devem respeitar e admirar a mim, o gênio Smurf. Bom, isso é muito Smurf, gênio. Mas prometi a eles que veriam meu álbum de família hoje. E você pode nos acompanhar. Vamos começar revendo quando os Smurfs eram bebezinhos. Eles ficavam engatinhando pela vila fazendo tudo que achavam interessante. Alguns pareciam já saber o que queriam fazer. Mas outros ainda não tinham certeza. Eles foram tentando. E no final cada um se encontrou em alguma coisa. Mas houve um bebê Smurf que me preocupava muito. Porém, depois que eu descobri o que havia de errado, aquele bebê Smurf decidiu rapidamente o que queria fazer. O senhor já foi bebê, papai Smurf? É claro que eu já fui esperto. Mas é que esse álbum não é daquela época. Sim, Nestor. Não há problema algum em dormir um pouquinho mais de vez em quando. Até para a mamãe natureza. Eu passei metade da noite acordada procurando por um gatinho assustado. Eu sei que os gatinhos não são seus animais favoritos, mas a mãe natureza não tem favoritos. Eu amo cada animal desse mundo igualmente. Minhas varinhas mágicas! Elas sumiram! Venha, Nestor. Temos que pedir ajuda ao papai Smurf. Sem a minha varinha mágica, eu terei que correr o caminho todo. O senhor já foi pequeno, papai Smurf? É claro. O senhor tinha barba quando era pequeno, papai Smurf? Bom, não, esperto. Mas eu cheguei a ver os primeiros fios e o pequeno bigode quando a luz ajudava. Que legal! Assim como o meu. Papai Smurf, como os Smurfs eram quando eram bebezinhos? Bom, é... Esse foi um tempo que eu jamais esquecerei. Foi muito antes de os humanos virem para a floresta. Mas havia muitos perigos por aqui, como o maligno Imp, Rutepe, que quase acabou com tudo que era Smurf antes que meus primeiros Smurfs tivessem a chance de crescer. Olha, são esses aí, Klug. Podem ser transformados em ouro? Sim, podem ser transformados em ouro. Segundo essa fórmula antiga. Siga-os até a Vila Secreta, Klug, e pare sobre o local até que os outros cheguem. Klug, vai! Pênalti no pequeno desastrado. Mas já que ele caiu sozinho, eu darei a ele um chute livre. Papai Smurf, olha, me perdoe ter que apontar isso, mas em nenhum lugar nas regras do Smurf Ball feitas pelo gênio Smurf, diz que um jogador que caia sozinho tenha direito a um chute livre. Bom, pequeno gênio, se não está nas regras, então deve valer. Mas, papai Smurf, como vamos jogar Smurf Ball com regras que não temos? Ah, ali estão, meus duendes. Klug achou a Vila dos Smurfs. Vocês sabem o que fazer. Voem, meus duendes, voem! A regra é muito clara. Um chute livre só pode ser permitido se... Decidam tempos e início aqui é só um treino, cara. Ah, é, Robusto? E por que ninguém me disse isso antes? Vá com calma, pequeno desastrado. Santo Smurf! Duendes! Corram, pequenos Smurfs! Corram para suas casas, Smurf! Me soltem, seus duendes malignos, me soltem! Eu já disse para me soltar! Papai Smurf! Ah, estão me levando para um lado e os meus pequenos Smurfs para o outro. Como é que eu vou sair deste buraco? Não vai sair, papai Smurf. Rutepe? O primeiro e único. Que plano maligno somente insano atramou desta vez? Eu descobri uma fórmula antiga pela qual transformarei seus preciosos Smurfinhos em preciosas barrinhas de ouro. Por favor, Rutepe, me deixe ficar junto dos pequenos Smurfs para eu ter o mesmo destino. Ah, não, 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 papai Smurf. Sua esperteza e poderes mágicos são velhos conhecidos meus. Você vai ficar aqui em defesa enquanto eu termino o meu plano. Me solte! Me solte! Não aguento mais esse aqui! Ah, não, não, não me solte! Não me solte! Ai, papai Smurf! Eu tenho que ler livros mais macios. O que eu vou fazer? Todos foram capturados e o papai Smurf também foi. Eu sou o único que está seguro. Como é que você perdeu aquele Smurf? Estava muito pesado. Tinha um rio... Ah, fala logo! Ah, está ali! Ah, é! Vamos pegar o último Smurf! Morcegos! Como eles conseguem voar assim? Não adianta. As paredes são muito lisas para eu escalar. Se houvesse alguma maneira de... Agora eu consigo. Muito antes de chegar a vila, o pequeno gênio havia chegado ao esconderijo de Rutepe. Mas ele ficava tão alto no paredão do cânion que nem um Smurf adulto teria chegado à entrada mais fácil. É melhor eu me esconder aqui e pensar direitinho. Ai, não é um bom lugar para se esconder ou pensar. É melhor eu ficar andando mais em silêncio. Felizmente, o labirinto de cavernas levou o pequeno gênio à caldeira de Smurfs no castelo de Rutepe. Infelizmente, o restante dos Smurfs estava lá também. Como podem os duendes, as criaturas mais ferozes do ar, ter medo de os morceguinhos inocentes? Não tem graça nenhuma, senti medo, senhor. Não tem graça nenhuma. Ah, tudo bem. Um Smurfinho escapou. Ligue a máquina, Klogue. O único Smurf não nos fará nenhum mal. Que mal eu posso fazer. Que mal eu posso fazer. A gente termina antes de anoitecer. Não se preocupe, Klogue. Estará a salvo no seu culeiro. Muito antes daqueles morcegos sem graça acordarem. Eu vou dar um jeito nesses duendes. Estou quase na vila, mas estou só na metade. Eu sabia que esse livro seria muito útil. Morcegos! Morcegos! Voltem aqui, seus duendes medrosos. Eu disse, voltem aqui! Vejam, o gênio conseguiu. Bom servalho, gênio. Ah, o Smurf que conseguiu fugir. Uma magiquinha vai dar um jeito nisso tudo. Papai Smurf! Que graça! Ah, eu queria que o Papai Smurf estivesse aqui pra ver a minha mágica. Eu estou aqui, Rutepe. Mas farei na vila pra pegar minha própria mágica. Então, Papai Smurf, finalmente testarei minha mágica contra a sua. Um encanto muito poderoso, Rutepe. Mas você errou. Oh, não! Vamos! Você venceu dessa vez, Papai Smurf. Mas ainda vai ouvir falar de Rutepe, o grande mágico. Acho que não vão ouvir mais falar de você, Rutepe. Pelo menos por hoje. A máquina está prestes a explodir. Ainda bem que os duendes não o pegaram, Papai Smurf. Com certeza! E ainda bem que não pegaram o gênio também. Não pegaram? A gente deixou ele lá! Papai Smurf! É o gênio Smurf! E o livro dele! Ah! E o jovem Papai Smurf e seus Smurfinhos retornaram para esta mesma vila onde viveram, riram e descobriram que são Smurfs realmente muito especiais. Eu acho que nunca se sabe o que vai ser quando crescer, até crescer, não é, Papai Smurf? É isso mesmo, Nath. Você lutou com um morcego, gênio. Com certeza era um Smurfinho corajoso. E esperto também. Sim, eu já sabia o que seria quando eu crescesse. Papai Smurf, a Mãe Natureza está aqui para te ver. Dá para acreditar? Ela correu da casa dela até aqui. Digam que estou indo agora mesmo. Gênio, por que não mostra mais do meu álbum de família enquanto eu falo com ela? Quando eu acordei de manhã, minhas varinhas mágicas haviam sumido. Puxa vida, nas mãos erradas elas são um perigo. É verdade, Papai Smurf, mas é preciso um mago experiente para usá-las. E mesmo assim, apenas minha varinha de outono tem poderes controláveis nessa época do ano. Quem levaria suas varinhas mágicas? Deve ter acontecido na noite passada, quando eu saí para ver o que fazer com aquele pobre gatinho miando. Gato? Santo Smurf! Garganhal! Eu aprendi a usar suas varinhas mágicas, Mãe Natureza. Permita-me uma demonstração. Varinhas mágicas, ouçam o que digo. Prenda-os na gaiola como passarinhos. Como você usa? E minha próxima mágica é preparar um caldeirão e comer apenas um Smurf saboroso. Varinha mágica, o caldeirão, com água apenas para poção. Tempere essa sopa. Vá lá e peça ajuda. Mas sem demora, refogue e misture por meia hora. Eu vou adorar isso. E o primeiro Smurf que eu vou comer é aquele falastrão que usa óculos. Gargamel capturou todos eles e a Mãe Natureza também. Eles estão na gaiola, gênio. O que vamos fazer? Precisamos de um plano. Alguém dê algum por aí? Borboleta! Ah, entendi. A borboleta tem um plano. Acha que vamos seguir um plano sugerido por uma borboleta? É o plano do Papai Smurf. Ele precisa que você faça um encanto especial reverso no laboratório do Papai Smurf. Já deve estar quase pronto. Ah, está ótimo. E agora vamos ao ingrediente principal. Cuidado, Smurfs, cuidado. Eu disse que ele não sabe ficar quieto. Muito bem, Papai Smurf. Cadê aquele azulzinho tagarela, hein? Varinhas mágicas, o encanto é assim. Eu desejo a ele o que ele deseja a mim. Ele não se esconderá de minhas varinhas mágicas. Varinhas mágicas, ouçam com atenção. Coloquem um tagarela no meu caldeirão. Ele soltou as varinhas. Vamos lá, Smurfs. Bom trabalho, Smurfinhos. Não conseguiríamos sem o gênio, Papai Smurf. Bem-vindas de volta, minhas varinhas. Nos livrem agora desta armadilha. Onde está o gênio? Eu queria lhe agradecer. Não precisa me agradecer, Papai Smurf. O prazer foi todo meu. Não fique assim, gênio. Sinto muito por termos soltado a corda. Não adianta. Nada do que você diga vai fazer ou perdoá-lo. Pode pegar biscoitos com a gente semana que vem. Ei, você nem precisa ficar quieto. Pegar biscoitos? É, talvez desse jeito eu possa te perdoar, sim. Êêêê! Lá 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 Tchau, tchau.